E pronto, ficámos aqui a perceber que o PSD quer uma resposta para os lesados, mas não quer que o Estado se envolva, quer que o Estado resolva, mas que não se envolva. E depois quer que o Estado chegue a acordo com os lesados, os lesados voluntariamente aceitem esse acordo, mas é inaceitável que prescindam dos direitos contra o próprio Estado. Esta posição do PSD é fascinante, de facto. Portanto, o PSD quer uma coisa e eu sou o contrário. Quer que se atenda ao problema dos lesados, mas a garantia pública é inaceitável. Portanto, se calhar, podiam fazer o favor de explicar exatamente como é que o Estado resolveria a situação. Ia pedir uma garantia pública a quem? Em outro Estado? Como é que o... Se o Estado não pode dar uma garantia pública para resolver um problema que os senhores querem resolvido, resolve como? Depois, o Estado chega a acordo... Se eu chego a acordo com alguém extrajudicialmente, era o que mais faltava, que a pessoa com quem eu chego a acordo extrajudicialmente continuasse a inventar ações contra mim judicialmente. É um acordo. O que é que abdica o Estado? O Estado não abdica. O Estado avança com uma garantia e garante uma solução. E o que é que os lesados fazem? Abdicam de ações contra o Estado. Ah, e agora as entidades reguladoras não são o Estado? E a indenizações sobre as entidades reguladoras não afetam os contribuintes portugueses? É isso. Está uma grande novidade. Acho que nenhum português sabia disso. Portanto, se o Banco de Portugal for obrigado a pagar uma indenização ao CMVM ou qualquer outra entidade pública, isso não há risco para os contribuintes. É essa a tese do PSD? Nós estamos a resolver... Depois, o que é espantoso aqui é que o PSD votou favoravelmente, aliás o relatório foi feito pelo PSD na Comissão de Inquérito do BES. O PSD e o CDS tinham maioria e, portanto, se não quisessem viabilizar a resolução da Assembleia de República, não a viabilizavam. Mas está lá escrito que houve falhas dos supervisores. Portanto, os deputados que agora se insurgem contra o Estado reconhecer que parte do passivo já era seu, coisa que foi reforçada por todos os deputados que identificaram falhas dos supervisores, ou seja, falhas de entidades públicas, querem agora voltar atrás e fingir que nunca escreveram isso? É que está numa recomendação de uma CPI, numa resolução da Assembleia da República, estamos a brincar com as coisas. Isto, ou há um problema, há uma posição coerente, que alguém dizer assim, isto é um negócio entre privados, desde o início o Estado não se mete. Acontece que nenhum deputado desta Casa o disse. Disse exatamente o contrário. Há alguma declaração de voto de algum deputado aqui que tenha feito uma intervenção a dizer que não se revia nas conclusões da Comissão de Inquérito? Há aqui alguma declaração de algum deputado a dizer que não se revê na resolução da Assembleia da República que foi aprovada por unanimidade? É porque se aquilo que nós aprovámos e dissemos nesta Assembleia é para ser levado a sério, e se queremos que as pessoas nos levem a sério, então temos de ser consequentes com o que dizemos. E não podemos, em circunstância alguma, dizer que o Estado deve intervir sem intervir. E que deve ser chegado a um acordo, que não é bem um acordo, porque as pessoas têm que manter os seus direitos. As pessoas, se quiserem manter os seus direitos, e se quiserem processar o Banco de Portugal e a SEMVM, não aceitam o acordo. Acontece que mais de 90% dos lesados tiveram um entendimento diferente. Tiveram um entendimento que preferem aceitar este acordo. Receber agora, sobretudo, pessoas idosas que se fossem para os tribunais, muito provavelmente, não viveriam a tempo de ser os seus direitos reconhecidos. Portanto, ó Srs. Deputados, isto não vale tudo para criticar e para atacar o Governo. Nós dizemos coisas e fazemos coisas, e temos que ser consequentes. E parece que as únicas pessoas aqui que querem ser consequentes é o Governo que acatou a recomendação que foi feita, e são os grupos parlamentares. Por acaso, aqui também incluo o CDS, verdade seja dita. Mas o PSD, o que é que quer? Não sabemos. Nós estamos a não saber. É preciso levar a sério o que fazemos, Srs. Deputados. Levar a sério as comissões de inquérito onde participamos, e as resoluções que votamos por unanimidade. E lamento dizer, mas o PSD não está a agir de forma séria nesta matéria, e já agora que o digo aos lesados que finge querer defender. Não podem fazer aqui, não podem aqui aceitar as dores e solidarizar-se, dizer que querem aceitar uma solução e depois indignar-se com uma garantia pública. Qual é a alternativa, Srs. Deputados? É que não há. Muito obrigada.